Olá olá minha tropocuna, veja algumas figuras que são referência quando se fala de polêmica em Angola, querendo ou não, algumas figuras públicas sempre acabam se envolvendo em polêmicas, seja na internet ou fora dela. Alguns explicam o que aconteceu, outros fingem que nem sabiam sobre o assunto, mas o nome destes não saem da boca dos fãs. Por isso, o Angu Rússia, separou algumas personalidades que são referência no tema, os nomeados desta lista adoram um escândalo ou ao menos não lidam em ler o seu nome em todos os sites e jornais. São figuras que curtem uma boa polêmica, ou ao menos não se importam de fazer parte de uma. Saiba quem são os nomes que dão o que falar, polêmica, como na religião, na filosofia, na política, na arte, na literatura etc. Netnahara, quando se fala de polêmicas, não há como não citar a criadora de conteúdos polêmicos, Netnahara. Sucesso na internet, Volta e meia Net fala de assuntos relacionados à vida dos famosos, temas muitas vezes duvidosos, por se ouvir apenas da considerada influenciadora digital. O público em várias ocasiões questiona as fontes da mesma. Flor de raiz, Volta e meia solta uma novidade sobre o seu passado ou presente que gera polêmicas. Já declarou ser virgem há cerca de 5 anos, um dos assuntos mais falado na época. Polêmicas envolvendo as suas declarações sobre a sua vida são constantes. A cantora inclusive já foi confundida recentemente em Portugal como uma americana. Vale lembrar que a artista já foi acusada de simular o seu próprio sequestro. Da beleza. Uma das maiores polêmicas do cantor foi a luta com o kudurista Papá Swag durante um programa de uma das televisões nacionais. O motivo foi o facto do colega ter perguntado ao da beleza se sabia explicar o que é a irreverência. Um acto que foi repudiado pela sociedade e em particular pelos fãs dos artistas.